O conselho de hoje é com o Pagem de Copas. E o Pagem de Copas, ele é o princípio do amor. Sabe aquele momento que a gente começa a descobrir a gente mesmo? Que é muito importante a gente se amar. Então você tem se amado, você tem se cuidado. Você tem cuidado da sua criança interior. Porque o Pagem, todos os Pagens, representam a criança. Representa esse lado mais infantil. E esse lado de iniciar, tomar consciência da importância que você é. A atenção que você precisa te ter aqui é se você está sendo uma pessoa que está sendo altruísta, cuidando de você, aprendendo a se amar, ou se você está sendo aquela criança egoísta. Então vale a pena você parar e ter essa reflexão. E o bendimento de hoje é para acordar. Para acordar para o amor, para o amor próprio, para fazer desabrochar essa força dentro de você. Eu abençoo você, o seu caminho, a sua história, o seu destino. Com a força e a pureza que vem das crianças de Nossa Senhora, que abençoa os seus caminhos, que te mostre o caminho da verdade, do equilíbrio entre o amor. Que você saia e que seja retirado todo egoísmo, todo e qualquer egoísmo que te prende a situações viciadas, negativas, que sejam rompidas. E que você tenha um caminho de amor próprio, de desenvolvimento, de autoestima. Abençoado seja o seu caminho, o seu coração, hoje e para sempre. Amém. Axé. Ajo.